No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ler na base Só foi meu filho quem terminou e quem foi largado não me espera Eu sei que a minha vez até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá Cada vez uma loucura que eu tava, cada vez um pouquinho de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O signo e não tava batendo, tava todo com nada Eu implorei pra voltar, que era lima toda a mulher Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro Implorei pra voltar, eu me dando a vitória Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de falta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah